Então, hoje, 5 e meia da tarde. Nesta segunda, você não pode perder as emoções desse grande sucesso. Espero você lá em casa hoje à noite. Jantamos juntos e conversamos. Entusiasmada pelo rapaz, ela está aqui ouvindo. Mulheres apaixonadas em Vale a Pena Ver de Novo. E você não pode perder a estreia da nova novela das sete, Três Irmãs. Móveis de qualidade com preços baixos de verdade. Amanhã, dia exclusivo para comprar colchões e travesseiros. É o melhor preço do Brasil e sem entrada. Travesseiros Sonolim Ions de Prada por R$ 29,00 à vista. Colchão de casal Probel, 18 cm de altura por R$ 299,00 à vista. Ou R$ 19,90 mensais. Colchão de casal Probel por apenas R$ 29,90 mensais. Box conjugado casal de mola Herbal por R$ 39,90 mensais. Colchão casal de mola Probel, 24 cm de altura por R$ 39,90 mensais. É nesta terça, nas Casas Bahia. Preciso ter cabelos fortes e saudáveis para aguentar tanta mudança. Por isso, cuido dos meus cabelos com a linha Keravit da Bio-Extratos. Quem usa Keravit pode se transformar à vontade. Keravit dá resultado. De um jeito ou de outro, todo mundo tem que pensar no próprio futuro. Mas, às vezes, a gente tem que se preocupar com o futuro de outras pessoas também. Como grávida, eu me preocupo com o futuro desta criança. E como eleitora, eu me preocupo com o futuro da minha cidade. É por isso que eu me informo sobre os candidatos. Procuro o mais competente e honesto. Não venha no meu voto. E assim, eu vou escolher o melhor para todos nós. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Com a Telefônica, você pode muito mais do que imagina. De um jeito speedy, você é capaz de tudo. Telefone, banda larga e TV por assinatura. Um golpe mirabolante. Um elenco espetacular. Na casa da Mãe Joana, só falta você. Arrivederci, auxilioleire, au revoir. Sexta-feira nos cinemas. Quem foi que disse? Quem disse que os políticos são todos iguais? Quem foi que disse que não tem mais jeito? Quem foi que disse que só tem um jeito? Quem disse que ideal é coisa de juventude? Que você não pode mudar essa atitude? Quem foi que disse? Quem foi que disse que isso é maluquice? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Sou, sou, sou. Solinha! Sou, sou, sou. Solinha! Solinha Prefeita 23. Quem foi que disse? Olha isso aqui, meu. Em média, oito entre dez pessoas não chegam à universidade. Em média, nove entre dez funcionários nunca serão promovidos. Em média, noventa e nove entre cem pessoas nunca vão assumir um cargo de direção. O que você acha disso? Cara, eu acho que a gente tá na média. Saia da média, venha pra Fian! Fian, processo seletivo 2009, inscrições abertas. E aí, vai ficar na média? Ser torcedor do internacional não é para qualquer um. Mas não somos poucos, somos milhões. Um colorado leva no coração muito mais do que a preferência por um clube. Ele leva o poder de transformar seu grito em energia para o time. O orgulho faz é tremular uma bandeira. A determinação para ganhar o mundo. Esporte Clube Internacional. Para sempre, vou te amar. É fácil se acostumar com uma coisa complicada. Até que aparece. Alguém simplifica tudo pra gente. É isso que a Oi vai fazer por você. Simplificar a sua vida. Pra entrar na Oi, você só vai ter que comprar um Oi Chip. Em qualquer lugar. Até em banca de jornal. Aí você bota no seu aparelho desbloqueado e ele vira um Oi. Oi! Nesta segunda, tem uma história emocionante no coração da Amazônia. Tainá 2. A aventura continua. Os inimigos da natureza estão ameaçando os animais da floresta. Isso aí vale um bom dinheiro no mercado. Mas essa jovem guerreira vai tentar acabar com os planos dessa turma. Deixaram a indiazinha passar a perna em vocês outra vez. Tainá 2. Tainá 2. A aventura continua. Nesta segunda, na Sessão da Tarde. Gazeta e Planeta Urgente. Amanhã, depois de A Favorita. Uma por todas. Todas por uma. As três irmãs mosqueteiras. Dora, Alma, Suzana. Três irmãs. Três mulheres sonhando em encontrar um grande amor. É nesse barco aí que eu vou te levar pra conhecer todos os mares. Bento, Greg, Eros. Três surfistas que vão invadir a praia dessas gatas. Não dá mais pra esperar pra fazer o que eu vim fazer. Eles vivem num verdadeiro paraíso, que agora também é o novo lar da misteriosa Valdete. Pode alguém olhar pra esse mar, ainda sentir raiva de alguma coisa. Mas Praia Azul também acabou atraindo uma galera do mal. Tem malandro de olho grande na nossa praia. Como esses dois trambiqueiros, Vidigal e Chuchu. Precisamos do dinheiro desses dois empresários bestalhões. Caramirim será uma nova Miami. Mas quem dá as cartas por aqui é Violeta. Uma mulher autoritária e muito vingativa. Eu vou destruir a mulher que destruiu a minha vida. No passado, ela viveu um romance com Augusto, o falecido marido de Virgínia. Eu tava louca de paixão. Pensava em antes de tocar num fio de cabelo da minha mãe. Mas nessa guerra, Virgínia vai contar com uma ajuda muito especial. E vai descobrir que um grande amor nunca morre. Eu sou um homem, melhor dizendo, um fantasma de palavra. Eu vou te proteger. Proteger as nossas filhas. A bela, intocada Praia Azul. Tudo aquilo que você gosta. Hoje, estreia a nova novela das sete de Antônio Calmon. Três Irmãs. A TIM está trazendo mais uma opção pra você se comunicar. Chegou o TIM fixo. O telefone fixo da TIM é muito mais economia pra você. Porque a comunicação não pode ter fronteiras. TIM. Viver sem fronteiras. Você nunca se sentiu tão protegida com sua própria pele. Novo Garnier Bio. O primeiro antitranspirante 48 horas. Reforçado com o Acticuteine. Composto de elementos naturalmente presentes na sua pele. Protege você por até 48 horas. Para você curtir duas vezes mais a vida. Novo Garnier Bio. Proteção que dá sua natureza. Cuide-se. Garnier. Tá chegando na grande São Paulo e no litoral. O Magazine Luiza. Você vai conhecer o que é ser atendido. Por uma galera que te recebe com um sorriso sincero. Vem aí o Magazine Luiza. O melhor atendimento com o menor preço. Promoção fotótica. Qual é a sua idade? Avançada. Põe avançada nisso. Diga a sua idade e a fotótica dá o dobro de desconto em reais na compra de óculos de grau completo. Vai sair na faixa, hein? Se preferir, compre óculos de grau e ganhe outro de sol. Tô dentro! Dobro de desconto ou óculos de sol? A do desconto, faz favor. Aproveite. Fotótica. Eu vejo assim. Uma segunda-feira muito difícil no trânsito de São Paulo. No SPTV 2ª edição, nós vamos mostrar detalhes do acidente na Marginal Pinheiros, que complicou a vida do motorista hoje cedo. Foi o maior congestionamento do ano para o período da manhã. E a semana também começa com muito frio na capital. A virada no tempo deixou o céu encoberto. Vocês estão vendo pelas imagens. E trouxe de volta a típica garoa paulistana. É bom se preparar. Desta vez, o frio não vai embora rapidamente, não. A gente vai mostrar também as imagens exclusivas da menina que nasceu nos braços do próprio irmão, de apenas oito anos. Sozinho, o Robert ajudou a mãe a dar à luz. O SPTV 2ª edição começa um pouquinho antes da estreia de Três Irmãs, a nova novela da Sete. Música Oferecimento Uninove. Faça voz na Uninove. Inscrições abertas para turmas de outubro. Música Saúde, trânsito, educação, segurança, cultura, obras, temas debatidos em uma campanha política. Desses, o PMN se empenha com dedicação ao da educação, ponto de partida para o desenvolvimento humano. Para Prefeito 33, Vereador 33. Só o Netcombo para juntar. Canais de TV com imagens e som perfeitos. Internet rápida. Com provedor grátis. Mais telefone e sem assinatura mensal. Só R$ 39,90 por mês. Netcombo. Três serviços juntos por apenas R$ 39,90. Só na Net. O mundo é dos netos. Hoje, reserve um espaço na sua sala, porque Steve Martin e seus 12 filhos estão chegando. Vamos detonar! 12 é demais! 2, filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Música Música